É uma pirâmide que assim se baseia. E nós vamos aprender aí agora tudo sobre isso. Vamos estar entrando em principado. Vamos estar entrando em principado. Nós vamos falar sobre os principados agora em nome do Senhor Jesus. E olha só, irmão, nós já estamos aí, duas horas e meia já te ensino. Eu vou falar hoje só sobre o principado. E depois nós vamos entrar nas outras áreas, porque as outras áreas também abrangem mais tempo. Depois que nós terminar isso, nós vamos entrar também na apostila da possessão, tentação. Em nome do Senhor Jesus. Principados, irmãos. Eu classifiquei aqui, nos principados, para vocês entenderem melhor. Eu vou passar para vocês os principados que eu busquei a Deus, aí orei também, e Deus me mostrou. E aí vocês também podem analisar, orar, para ver se está na direção de Deus. Os principados que estão atuando em algumas regiões, em algumas nações. Nós vamos ver aí alguns principados, para você entender o que é um principado em nome de Jesus. Irmãos, vocês lembram que Daniel estava orando, né? E quando Daniel estava orando, teve um principado que impediu. Teve um principado que impediu Daniel de chegar. A oração de Daniel. O príncipe da Pérsia resistiu a ele. Então, para vocês entenderem isso, existe um principado lá na Pérsia que estava impedindo que o anjo chegasse com a mensagem até Daniel. Ele teve que pedir reforço. Veja que um anjo não conseguiu passar, porque tinha um demônio, um principado. Ele teve que chamar reforço, chamar Miguel, que era o principado maior, para lutar, para guerrear, para que ele conseguisse passar. Então, existem principados no céu, isso a Bíblia fala. E eu, então, busquei aí alguns principados que podem estar habitando dentro da região, para que o mundo, nesse mundo tenebroso, esse mundo maligno, venha as trevas progredir. Olha só. O primeiro principado que eu vou dizer para vocês aqui é o principado das drogas. O principado das drogas que está localizado na Holanda. Todos nós sabemos aí que a Holanda, a Holanda aí, é um dos países aí onde a droga lá, a drogadição, a droga liberada, aonde as pessoas usam droga liberada, êxtase, LSD, pro governo, é um governo menor, é normal na Holanda, né? Se você souber também em algum lugar, na Holanda, na Holanda, é lá a droga liberada. Vocês veem aí que maconha, todo mundo usa, e esse principado está lá, o principado das drogas. Está lá sobre os ares, um espírito maligno que está atuando lá. Então, que dessa nação surge as drogas para o mundo. De lá da Holanda surge a droga sintética, surge grandes drogas que também são inovadas, são feitas em laboratórios para que as pessoas venham experimentar. Então, o principado das drogas é um principado que está lá na Holanda. Então, um demônio que vai para que todo mundo que usa droga tem o sonho de ir para a Holanda, para a Amsterdã, para usar droga à vontade, para fumar maconha. Lá tem bar que fuma maconha lá, a droga liberada. Então, veja que aquele principado, ele domina aquela região. Então, para que aquele principado venha a sair, as pessoas têm que se submeter a Deus. A Bíblia diz no livro de Tiago, se submeta a Deus e resiste a Satanás e ele vai fugir de vós. Então, é um lugar que o povo lá tem que se converter para que não venha a ser dominado pelas drogas. Então, tem que clamar, se converter a Jesus para que esse principado venha a cair. Para o principado cair, é só quando Deus dá a ordem aos antes. Isso mesmo, Rua. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Submeter a Deus e resistir ao diabo e ele vai fugir de vós. Vou passar para vocês aqui outro principado, o principado da moda. Esse principado da moda é um dos principados que está atuando, irmãos, lá na Itália. Qual que é a função desse demônio, a atuação desse principado? Esse principado, ele perverte as roupas. Se a gente ver para analisar... É verdade, se o principado cai lá em cima, aquela região, ela muda. Então, em cada região tem aí um príncipe, né? Cada nação tem um príncipe. É um principado das trevas e um príncipe de Deus guardando. Porque a gente sabe que Miguel não é o único anjo. Então, o principado da moda está na Itália, para perverter as roupas. A gente vê que lá na Itália, em Milão, saem as roupas de estilo para o mundo. Saem as coisas que tudo o mundo usa, o que sai lá. Todo mundo está badalado para lá. As pessoas que estudam moda para trazer para o Brasil, para trazer em outros lugares, vão lá para estudar lá na Itália, para perverter as modas, a roupa. E a moda, ela não é de Deus. O crente e o cristão não deve andar na moda. Então, normalmente, uma moda vem de lá. De lá sai para o mundo todo. Então, se cai esse principado, se a Itália fala assim, agora eu vou mandar na doutrina de Deus. O mundo para de receber aí, então, essa moda. Para de receber essas coisas aí que não agradam a Deus. Então, para vocês entenderem o que é o principado. O principado, ele atua naquela região e expande para o mundo todo também. Então, ele age com força naquela região. Glória a Deus. Outra coisa sobre o principado aqui do Brasil. Um dos maiores principados que nos ataca é o principado da corrupção. Corrupção. A gente sabe que o Brasil é um dos países mais corruptos que tem. E a corrupção é o que prejudica o nosso país. Nosso país aí tem crises em bairros pobres por conta da corrupção. Então, a gente vê aí que a corrupção é através da política, a corrupção dos bancos, a corrupção de diversas coisas. Porque os bancos, eles sempre dão uma maneira de colocar juros. Juros abusíveis. Então, a corrupção no Brasil está em toda parte. Muitas pessoas abusam dos seus direitos para usar isso. A política também. As pessoas trabalham a vida toda, não conseguem se aposentar. Então, a corrupção opera aí no Brasil. Aqui no Brasil tem um principado muito grande que está atuando também com outro principado que nós vamos ver aí. Então, tem diversas áreas aí que recebem ganância. Então, nós estamos vendo aí ao fim o que é um principado. O principado, ele atua aí nas nações para governar a nação. Se vocês analisarem, tem corrupção na política, tem corrupção no futebol, tem corrupção na televisão, tem corrupção em tudo que é lugar. Esse principado é o principado que domina aí o Brasil. Tem corrupção nas igrejas, igrejas corruptas, pastores corruptos. Isso tudo é dominado por esse principado. Se o povo se humilhar, reclamar e essas pessoas não querem mais ser corruptas, resolver ser honesto, o principado cai. É por isso que para cair esse principado é só na vinda de Jesus com seus anjos. Ele vai vir para derrubar todo o principado, todo mal. Por isso que Jesus vem do céu com seus anjos para derrubar os principados, né? Porque o Satanás está fazendo tudo para a manifestação do anticristo. Então, esses principados aí trabalham no mundo para a manifestação do anticristo. Vamos ver o principado da sensualidade também aqui no Brasil. Muito grande. O Brasil é considerado o país do carnaval. Sensualidade que tem pombagira, rainha dominando, mulheres sensuais, homens agora mudando aí a sua sexualidade também. Então, homens vaidosos e isso entrou dentro da igreja. Vaidade, salto alto, pastores com terno caro, cabelo dos homens. Agora, na vaidade, o principado também que tem dominado o Brasil. Se vocês analisarem o Brasil, ele é um dos únicos países que a gente vê as mulheres seminuas andando na rua. Uma perversão sexual, baile funk, as pessoas sensualizando nas músicas. O demônio da sensualidade aí nas mulheres, nos homens. As músicas atraindo coisas sexuais, coisas perversas. Então, a gente vê o povo querendo cuidar muito do seu corpo em academia para expor o seu corpo. A gente vê uma vaidade muito grande e isso é mais no Brasil. Tu não vê tanto em outros países esse demônio da sensualidade imperar muito. Pessoas andando lá, andando seminua. Então, dentro de algumas igrejas também acontece isso. A sensualidade já tem tomado conta das igrejas no mundo. O sexo pervertido, pastores também se envolvendo aí com mulheres, dormindo com as membras. A gente vê muito disso também. A gente vê a sensualidade através da vaidade nos cosméticos. O Brasil é um dos países que mais usa esses cosméticos aí. Vaidade, maquiagem, batom, veja que homens também com vaidade fazendo sobrancelha. A gente vê aí agora que tem as barbearias, onde todos vão lá para fazer, os homens fazerem um corte aí vaidoso, vaidade na barba. Homens que eles dizem metereosexuais também, passando creme no corpo, depilando o corpo. A gente tem visto aí esse principado aí dominando tudo. Isso dentro da igreja também, dentro da igreja. Então é um principado que para parar isso, o povo tem que se humilhar, tem que se converter, tem que voltar. E é por isso que Deus ele zela por uma igreja de doutrina. Uma doutrina verdadeira. A gente tem nossa igreja aqui que é de doutrina, zela pela doutrina do corpo, da alma e do espírito. Mas também tem nossos irmãos da África que vivem a mesma doutrina. Acabo de falar com o pastor Edmilson lá. Os irmãos também andam com as mesmas roupas que a gente usa aqui. Veja que cai esse principado quando as pessoas se convertem a Jesus e querem deixar da vaidade. Mas o Brasil é o pior da sensualidade, o país do carnaval. O principado você tem que entender uma coisa. Que o mundo todo vai para buscar aquilo. O que o mundo todo vem buscar? O carnaval. O que o mundo vem buscar? Os corpos, a curva da mulher brasileira. Que a mulher brasileira tem uma curva maior. Que ela tem uma lombar, uma nádica maior. A curva da mulher brasileira. Então o mundo vem para buscar isso. A sensualidade. Isso tudo é no Brasil. Vem para buscar o carnaval. O país do carnaval eles vêm para buscar. Então é esse principado. Veja que isso daí também diz se analisar. O principado da prostituição. O principado da prostituição. Se você pesquisar, ele está na Tailândia também. Lá as meninas se prostituem. Sexo pervertido. E a Tailândia é um dos maiores lugares onde os homens vão para buscar sexo. Onde o turismo vai só para buscar sexo. Então eles vão lá para se prostituir. Para fazer orgia. E isso depois desse principado que atua lá da prostituição. As meninas todas se prostituem. Não trabalham. A maioria das mulheres são prostitutas. Mulheres saem do mundo para ir lá se prostituir. Na Tailândia, travesti e homossexuais vão para morar lá para se prostituir. Homens vão lá para se prostituir. Então a Tailândia tem um grande principado da prostituição. Que está lá sobre os ares dominando aquele lugar. Então isso tudo a gente tem que ver. Isso eu estou explicando para vocês entenderem o que é um principado. O principado ele domina toda uma nação. Ele domina toda uma região. Então a gente vê aqui no Brasil. A sensualidade é dominada em todos os estados. A gente vê a corrupção dominada em todos os estados. Então isso aí que a gente tem que entender. E então as pessoas vêm para buscar isso. E muitas das vezes daqui sai para o mundo. Principado da comunicação. Principado da comunicação. Está lá em Hollywood. O Principado da comunicação. Esse principado aí atua e tem a responsabilidade de influenciar as pessoas de viver da maneira diferente. De viver em estilos diferentes. Então em filmes, seriados, novelas. Que estimulam as pessoas a viver conforme aquilo. Então eles têm filmes aí para mudar, que fazem apologias. Apologias para que as pessoas venham viver de maneira diferente. Então esse principado sai tudo de Hollywood. Tudo que sai para a televisão sai de lá. Tudo que sai no cinema sai de lá. Um filme novo. E as pessoas vão tudo para o... De lá sai o filme e as pessoas vão tudo para o cinema. As pessoas são manipuladas pela televisão. Então tudo que sai sai de Hollywood. Atores vão para lá para aprender, para estudar lá, para fazer no Brasil. Então tudo sai de lá. Então o foco para isso é lá. E isso é para perverter as pessoas. Aí muda a maneira de viver. Vive conforme o filme. O filme manipula as pessoas. Então através dos filmes eles tiram a crença da pessoa de crer em Deus. Eles colocam as suas ideologias. A televisão partiu vindo de lá. Então lá tem um principado muito forte da televisão, da comunicação. Que parte de lá de Hollywood. Se agora o povo orar, o povo orar, jejuar, lá em Hollywood. Para que venha cair esse principado. Sai de lá e abala essas estruturas. Mas o que aconteceu, irmãos? As igrejas ao invés de orar se corromperam. Viveram com isso. Hoje tem teatro dentro da igreja. Que é tudo cinematografia. Que veio de lá. Que veio de Atenas também o teatro. Então são tudo coisas que vieram de lá. Isso daí são principados que atuam. Que atuam no mundo. Outro principado que atua é da guerra. O principado que atua aí no Iraque. Que é um turismo. Lá eles fazem bombas. Se vocês não sabem. Eles tem até sites para ensinar pessoas a fazer bomba em casa. Então tem sites aí da Al-Qaeda. E isso também influencia o mundo. O mundo influencia aí através do Iraque. A gente vê aí também diversos terroristas lá. Matando pessoas. O ataque também vem de lá. Sabemos que muitos dizem que trabalhou junto aí. Com o governo. Para o ataque do 11 de setembro. Mas saiu através deles. Trabalharam aí junto. Para derrubar isso. Para ter se derrubado. Então tem esse protestado de demonia. Que lá no Iraque. É anos isso. É anos guerra. É anos eles se matando. É anos eles querendo a morte. Então vem de lá. Eu quero dizer para vocês. Amados irmãos. Para vocês entenderem. Todos estão me ouvindo. Para vocês entenderem melhor. Quero dizer para vocês aí. Todos estão me ouvindo. Para vocês me entenderem melhor. Aí no Iraque. O que acontece? Antigamente a gente via lá no Iraque. As pessoas cortando a cabeça das pessoas. Muitos de nós já vimos vídeos. De pessoas que eram de Deus. Sendo derrubado. Pessoas tirando a cabeça. A gente via muito isso aí lá no Iraque. Só que eu quero dizer para vocês. Amados irmãos. Que isso. Hoje já acontece nos bairros aqui no Brasil. Alguns bairros. A gente já vê pessoas sendo decapitadas. Antigamente lá. As pessoas eram decapitadas. Então partiu de lá isso. Eles começaram a ver as pessoas sendo decapitadas. E aqui no Brasil agora já tem isso. Então. A gente vê aí. Que esse mal. Essas mutilações. Essas coisas aí. Tudo vem de lá. Porta de lá. Outro principado aí. Que é o dos esportes. Jogos. Se nós analisar. Tudo também vem aí. Da Grécia. Atenas. Então. O intuito de afastar as pessoas de Deus. De acreditar nas suas mitologias. E acreditar também nos seus jogos aí. As pessoas vêem. Não sei se vocês repararam. Por isso que a gente fez aí no começo do ensino. Todo demônio. Ele tem aí alguma imagem de algum animal. Algum animal. Ou algum animal com corpo de homem. Eu quero dizer pra vocês. Que. Ah. Pra muitos. Ah. O esporte não tem nada a ver. Pastor. O esporte é de Deus. Não tem nada a ver. Eu quero dizer pra vocês então. Se não tem nada a ver. O esporte. Por que que todas. As olimpíadas. Por que que toda a copa do mundo. Tem um mascote. O mascote ele é passeio adorado. E como que é um mascote. Normalmente é um animal. Normalmente é um animal com cabeça de homem. Como é. Aquelas imagens e esculturas que a gente via antigamente. A gente via. Todos os demônios aí. Que o povo adorava. Era com imagem de boi e corpo de homem. Normalmente é assim. Aí a gente vê os mascotes olímpicos. A gente vê aí no Brasil. Tatu bola. Tudo pro povo hidratrar. Pro povo se voltar pra aquilo ali. E aí tem aqueles. Eles fazem ali. Aquelas estátuas. Eles fazem também. Vestem os homens com aquelas fantasias. O povo vai no estádio. Adorar ali. O tatu bola. Se você analisar no futebol. Também. Cada um das suas. Das suas torcidas. Tem um escudo. Um mascote. Cada clube tem um mascote. Aquele mascote normalmente é um animal também. Com corpo de homem. Com corpo forte. Normalmente é um animal brigando. Normalmente é um demônio ali. É que está tudo ali. É naquelas camisetas de clubes. Então. Isso. É pra gente analisar. Gaviões da fiel. Tem um baita de um gavião. Um baita de um animal. Na bandeira. Então. Mascotes. Isso mesmo que acontece também. Então. Tudo isso são coisas demoníacas. Que são jogos aí. Que estão vindo. Tudo de lá. De Atenas. De lá. Que lá tem esse principado. Tudo passa por lá. Todo mundo espera aí. O sonho de todo. O jogador de futebol. É jogar numa Olimpíadas. Numa Copa do Mundo. O sonho de todo. A pessoa que. Que. Que é um atleta. É ir pra ter. É participar dos Jogos Olímpicos. É ganhar uma medalha. Então. Eles visam aquilo ali. Não visam o Reino dos Céus. O apóstolo Paulo vai dizer. Que não devemos correr. Por ar. Não socar o ar. E sim correr. Por uma coroa incorruptível. Amados irmãos. O demônio também. O principado. Que está nas religiões. É lá na Índia. Na Índia. A gente pode analisar. Que na Índia. Saem todas as religiões também. Pagãs. Deus. Esse pagão. A gente vê aí. Ganesh. A gente vê diversos. Diversas. Idolatrias. Que saem lá da Índia. Daquela região de lá. Sai. Muitas. Hinduísmo. Faz muitas religiões ali. Que não vem de Deus. Muitas imagens. Esculturas. E são tudo bichos assim. Satânicos. Que não agradam a Deus. Então os principados de religiões. Saem de lá. Sempre tem uma religião. Nova ali. Que eles estão inventando. Então esse principado. É o que domina lá. Amados irmãos. A Suíça. Ela contém a economia. É ela que é o principado da economia. Que está lá. Suíça. Esse principado. Que está lá sobre a economia. Ele controla e recebe. Quase todo o dinheiro do mundo. Se vocês analisarem. Normalmente a pessoa. Que está roubando. Que está fazendo alguma coisa. Ela transfere a sua conta. Para a Suíça. Então. Muitas pessoas do mundo todo. Tem contas na Suíça. O dinheiro está lá. Administrado. Muitas vezes a pessoa está morando. Nos Estados Unidos. Está morando no Brasil. Mas tem uma conta na Suíça. Que está cheia. Nem gasta aquele dinheiro. Nem gasta aquilo que está usando. Para o que? A economia daquele país. Fica defasada. Ele fica cada vez querendo mais dinheiro. Querendo mais dinheiro. Querendo mais dinheiro. E isso acontece. Uma desigualdade social no mundo. Ao ponto que pessoas passando fome. Passando por necessidades. Uns tem muitos. E outros tem pouco. Então a economia de lá. Está desestabilizada. Sempre lá. A economia da Suíça. É uma economia muito estabilizada. A gente sabe que o dinheiro lá. Está lá. O dinheiro é nas contas suíças. Onde rende. As pessoas que tudo querem investir lá. Então ali. Na Suíça. Está. Este principal. O principal da política. Que influencia o mundo todo. É nos Estados Unidos. O principal da política. Influência. Influencia os demais países. Influencia a economia. Se vocês parar para analisar. Irmãos. A gente todo. Se eu perguntar para vocês. Quem foi os presidentes. Que foram nos Estados Unidos. Vocês vão saber. Se falar quem era o outro presidente. Que passou. Você vai saber. Se eu perguntar quem era antes. Você vai saber. O mundo todo fica voltado. Para ver quem é o presidente dos Estados Unidos. E muitas pessoas. Não sabem nem o que é o presidente do país. Se eu perguntar para você. Quem foi o presidente do Japão. Você não vai saber. Se eu perguntar para você. Quem é o presidente. Agora. Foi os presidentes de Portugal. Que está aí a nossa irmã Eliana. Ela vai saber. Mas você não vai saber. Quem é os presidentes de Portugal. Agora está todo mundo oreçado. Porque Emmanuel Macron. É o presidente da França. Mas se eu perguntar. Quem eram os anteriores. Ninguém vai saber. Então isso tudo. Se eu perguntar para qualquer pessoa. Quem é o presidente dos Estados Unidos. Ele vai saber. Que é o Trump. Quem foi antes do Trump. Que é o Obama. Quem foi antes do Obama. O Bush. Então todos vão saber. Então por de lá. Todo mundo está ligado. Na política dos Estados Unidos. Nós nem participamos de lá. Nós não votamos lá. Mas muitas das vezes. A gente fica sabendo. Quem está lá se candidatando. Quem vai ganhar. Quem está cogitado. Então. Isso é porque. Aquele principado é o que domina. E de lá. Todo mundo fica olhando. Para ver. O que vai acontecer. Eu creio que também o Obama é lá. Todo mundo fica esperando. Para ver o que vai acontecer. Lá nos Estados Unidos. Aí que está o grande principado. Que governa. Que governa aí. Também influencia o mundo. Então a gente vê a economia dos Estados Unidos. Isso também é muito boa. Então tudo isso. É influenciado também. Por esse principado. É só a gente parar. Analisar. E ver aí. Isso tudo o Espírito Santo de Deus. Que tem me mostrado. E nós estamos entrando. Miniciosamente. Irmãos. Isso tudo é para vocês entenderem. Sobre os principados. Os principados para vocês entenderem. É que atua naquela região. E daquela região. Ela influencia o mundo. Veja que os Estados Unidos. Na política influenciam o mundo. Veja que tudo isso. Influencia o mundo. Então. O principado está lá. Influenciando o mundo. Trabalhando organizadamente. Para influenciar o resto do mundo. Aí depois nós vamos entrar nas potestades. Aí depois nós vamos entrar também. Nos demônios de bairro. Os espíritos que atuam no bairro. Aí no final nós estaremos falando sobre isso. O principado da tecnologia. Todos nós sabemos. Que está lá na Ásia. Japão. China. Aonde de lá. Sai os smartphones. Aonde de lá sai a tecnologia. Todo mundo espera. Querendo um celular. Aonde botou o povo de cabeça para baixo. Que não está agora. Adorando a Deus. Muitos vidrados nos seus celulares. Todo mundo quer ter. E espera. Qual que é a próxima tecnologia. Qual que é o próximo jogo. Os jogos que desse principado sai. Para as crianças jogar. Pokémon. A gente viu lá. Que as crianças. Todas foram para o hospital. Porque viram. Viram ali os demônios na televisão. Milhares de crianças. Tem ali. Até mesmo no YouTube. Milhares de crianças. Que viram o Pokémon. Viram o demônio nas telas. Então. Esse principado da tecnologia. Está lá sobre o Japão. Sobre a Ásia. Sobre a China. Sobre aqueles continentes lá. Porque tudo vem de lá para o mundo. Tudo sobre tecnologia vem de lá. Vocês viram lá que já tem a tecnologia. 4K. Não é 4K. Tem outras tecnologias aí. Mais avançada. Que tudo é feito de lá. E de lá eles vêm para o mundo. O mundo está todo conectado. Vendo e esperando o que está acontecendo. Então. Esse principado é o que domina. Esse principado aí. Ele tem afastado as pessoas. Colocado jogos infantil. Videogames. É. O Instagram é terrível. O Instagram. O Facebook é terrível. Eu. Eu tive que excluir os aplicativos de Facebook. Eu exclui. Exclui o aplicativo do Instagram. Não adianta. Nem para. O Facebook e Instagram. Nem para pegar a Palavra de Deus. Não dá. Não tem como. Porque lá. Tem muitos falsos profetas. E o povo lá. Não quer profecia. Não quer ouvir a verdade. Eu estava e tirei. Porque está terrível. Está complicado. Não tem como. Porque ali. Não estão. Glorificando o nome de Deus. Não tem. Eu tentei colocar. Para que muitos viessem a verdade. Mas o povo lá. Não quer a verdade. Muitos não querem se firmar na verdade. Então. A gente vai continuar somente com o YouTube. E Deus. Ele vai fazer a obra em nossas vidas. E pelo YouTube. Já está muito bom. Em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos. Vamos ver então. Mais um principado. Esse principado aí. É nítido para todos. Estar atualmente no continente africano. Devastando vidas. Isso aí é nítido. Todo mundo sabe. Lá na África tem fome. Lá na África. Muitas crianças morrendo. Nós temos a igreja aí. Ajudando. Os irmãos da África. Porque irmãos. Esse principado aí. Ele. Atua muito forte. Mas eu glorifico a Deus irmãos. Porque. A gente aí está com duas igrejas. Para fazer esse trabalho na África. A gente manda. Todo mês aí. Dizmos. Oferta. Quinta-feira mandei lá para Angola. Todo mês nós estamos mandando para eles. Ofertas. Dizmos. Para ajudar. Os irmãos lá se converteram a Deus. E Deus está sustentando eles. Deus. Tem abençoado os irmãos lá. Que se voltaram a Deus. Então. Normalmente. Normalmente. Não passa fome. Aquele que está. No caminho de Deus. Amados irmãos. Eu quero perguntar para vocês. É esse lugar aí. É isso aí mesmo. A miséria está em todo lugar. Mas a gente vê mais pessoas morrer na África. Aquele principado. Parte de lá. Também parte. Não é só um lugar específico. Mas aqui no Brasil. Dificilmente. Tu vê as pessoas morrer de fome. Morrer de fome. Agora está na Venezuela. Também. Esse padre. Ele pode. Também. Ele está no ar. Ele pode chegar. E expandir. Então veja que. Tem na África. Mas o lugar mais incisivo. É na África. Que é o que mais morre de fome. É terrível. A mãe matando. Vendo o filho morrer. Então. É grande parte da África. Não é em toda a África. Mas é em grande parte da África. O que acontece irmãos. Eu quero. A África é triste. A África é triste. Eles comem barro. Eles comem barro. Eles comem barro com sal. Então tu comer barro com sal. É terrível. Comer barro com sal. É inercibo de carro. Não tem como. Nós aí. Passamos muito bem. Próximo disso. Eu nunca vi nenhum lugar. Que diz que eles comem barro. Aqui no Brasil. Muitos tem Bolsa Família. Muitos tem aí. Passam fome. Mas não é a fome de lá. Não é comer barro. Não é. Muitos passam. Lá. Lá o governo não ajuda. As pessoas também. Não são tocadas muito de ajudar. Mas é a igreja que ajuda. Porque tem muitas pessoas. Que tem condição de ajudar. No mundo. Os ricos. Mas não ajudam. Então. Para ver que é uma coisa demoníaca. O povo não se preocupa aí. Foi que o dinheiro deles acumulado. O povo não se preocupa. As igrejas também não se preocupam. Eu glorifico a Deus. Que nós estamos fazendo pouco. Mas estamos ajudando aí. As famílias que tem lá. Eu creio que tem 20 ou 30 famílias. Que estão sendo sustentadas. Em prol da igreja. Arca de Deus. Nos últimos dias. Com dízimos e ofertas. Em nome de Jesus. Glorificando o nome do Senhor. Porque nós nos reunimos. E enviamos para lá. Todo mês. E os irmãos também que ajudam. Com oferta. Com dízimo nesta obra. Para a gente ajudar os irmãos. E tem sido uma benção. E os irmãos breves vão estar mandando aí. O vídeo de agradecimento também. Pelos irmãos que ofertaram e decimaram nesta obra. Irmãos.